Se é uma turbina original é fake, galera Essa aqui é a minha cansa de 150 Tá aí como é que fica, mano Farolzinho, galera Ó o ronquinho, ó Aqui, ó Ela liga, mano Só ver, rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra vocês, galera Quem não conhece ainda o meu Instagram vai estar aí embaixo, em algum lugar aí, beleza? Vou colocar aí pra vocês e segue lá, mano, no Instagram Coloca até a paginazinha aí pra vocês Saberem qual é Então, rapaziada, é o seguinte Hoje eu vim gravar a motinha de novo, né? Fiz algumas modificações nela, eu trouxe pra vocês Mas hoje eu vou mostrar tudo, galera Mostrar tudo que eu fiz nela Tem coisas que eu fiz que eu não mostrei, tá? Achei besteira aí, acabei não fazendo o vídeo Mas hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo Galera, vou aproveitar pra mostrar o gostoso pra vocês Que eu não tinha mostrado ainda aqui no canal Ela tá dando pipoco também, mano Vamos ver se consigo fazer aqui Olha, deu, mano, ó Ouviu aí? Mano, o escape é original, véi Depois eu vou mostrar o que eu fiz, rapaziada Olha aí Nossa, eu virei o tiro, ó Então, vou mostrar aqui cada detalhe pra vocês, beleza? Então, vamos começar agora, rapaziada Primeira coisa que eu fiz aqui foi arrancar a rabeta, mano A rabeta, eu acho muito feia aquela rabeta grande Tá aí, como é que fica, mano? Dá um destaque bem mais top assim, pequenininha, tá ligado? Então, rapaziada, aqui, ó Arranquei a rabeta dela, né? Cortei aqui e aqui, ó Mano, é muito simples, galera Você corta aqui Aí tem a capa de dentro Vocês cortam também, beleza? Esse farol aqui é a mesma lanterna Ela vem mais ou menos até aqui, ó É grande, mano Muito grande a lanterna daqui Então, eu acabei cortando ela no meio E a lâmpada Vocês tem que ter cuidado Se for fazer um negócio desse aqui A lâmpada, ela acabou derretendo um pouco Aqui a parte de cima, tá? Ultimamente, aí, parou de derreter Mas, no começo, acabou derretendo O que mais que eu fiz? Ah, olho de gato eu coloquei aqui, mano Ficou bem da hora aqui Gostei Galera, disse que não tá mais obrigatório Porque a placa faz o mesmo sistema Do olho de gato, né? Acho que é o olho de gato isso aqui Então, galera A setinha aqui que eu fiz aqui, ó Coloquei um suportezinho aqui Colocá-las de lado E a placa, como que ficou o suport, rapaziada? Aqui, ó Coloquei uma alçazinha de garupa De CGU, é de titã, tá? Aquelas alçazinhas que ficam aqui atrás Pois é, eu cortei e coloquei aqui, ó Aí aqui tem uma chapazinha, né? De ferro Que eu soldei na chapa E aqui uma Aqui é o próprio material da capa, galera Onde segura Fiz clare aqui, ó Pronto, aí Aqui é o próprio material da placa Que segura a placa, né? Que eu dei um jeitinho pra ficar aqui Pra fazer o suporte da lanterna, galera Lanterna de caminhão, mano Lanternazinha de caminhão que eu comprei na Shopee Baratinho, tá? Em LED Aí, até agora os homens não deram problema com isso daí, não O que mais, galera? Pronto, essa parte aqui já foi, né? A garupa eu cortei Muita gente Eu vi muita gente cortando a garupa também, galera Antes de eu ver isso daí Eu já tinha a ideia de cortar isso aqui É... Pra cá O pneu eu vou deixar por último Esse pneu aqui Vou mostrar isso daí Que altera o ronco dela, tá, galera? A turbininha Que muita gente queria saber Se é uma turbina original É fake, galera Turbina aí é só pra dar um estilozinho E também fazer aqueles espirros, né, galera? Que eu mostrei a vocês aí Isso aqui, ó É a carenade lateral Tá? Vou mostrar ali do outro lado Lateral de trás Acho que é da Titã, mano Aqui tá inteira Carenaizinha Só pra dar um destaquezinho melhor Dá um volume a mais aí no motor, tá? E também ajuda a pegar o vento aqui de lado E jogar mais lá pro centro Opa, do lado aqui, ó Pegou o vento aqui de lado E joga lá pro centro Já que tem um cano ali da turbina atrapalhando, né? A ventilação é isso aqui, ó Aí a abazinha lateral Pega o vento e joga lá pro meio Ajuda um pouco aí na refrigeração Tá aí A capazinha e a turbina Como que ficou aí, ó Motorzinho eu pintei, né? De preto Nem tirei ele Não taquei tinta assim mesmo Aí isso aqui também Eu escape, né? Eu taquei uma tintazinha aí Prestou, galera Essa tinta foi uns 20 reais mais ou menos Aí prestou, né? Só sei que pintou E até agora não saiu, não Tanque Eu dei uma erguida Pra quem não percebeu ainda, né? Deu uma levantadazinha aí no tanque Aqui, galera A base dele fica mais ou menos aqui por baixo, ó Aí eu peguei só um parafuso E soldei aqui em cima do quadro, tá? Um parafuso de um lado pro outro E encaixei o tanque Só isso, mano Muito simples fazer essa modificação aí Painel O que que eu fiz aqui com o painel, galera? A base dele aqui, ó Não sei se dá pra ver aqui A base dele era aqui em cima O que que eu fiz? Eu desci ele Tá? Coloquei aqui uns calços E coloquei o parafuso de baixo pra cima E ficou, mano Deu uma baixadazinha nele Aqui eu mostrei, né? Em outro vídeo O desalongador de guidão E botei o guidãozinho da Twist Na minha opinião Ficou muito melhor Do que aqueles outros guidão lá Que eu achei aqueles guidão ridículo E vocês viram aí, né? Como é que ficou aí Eu não vou nem mostrar não Que vocês viram aí Como é que tá a frente Farolzinho, galera Farolzinho da... É custom, tá? Um farolzinho custom Pra moto custom A mesma lâmpada da... Da Braz Só que a pingo da aguazinha Eu não achei Enquanto nenhum Tá? Mas a lâmpada Vocês encontram aí A lâmpada da Braz Da Sessionella Ou da Biz Parece que a da Biz É a mesma coisa Aí eu vou mostrar aí pra vocês Deixar aí de lado O linkzinho da Shopee E pintei aqui também, né? Que eu acho feio isso aqui Cromado Depois eu vou tirar Todo o cromado dela Aí vamos pro final, né, galera? Ó, também tem o cano aqui Tem um vídeo especial, tá, galera? Pra isso aí, ó Galera, eu vejo o canozão aí Fico pensando O que é esse cano, mano? Mas tem um vídeozinho especial Mostrando toda a parte Da turbina aí dela E vamos aqui Pro último, galera O último A última parte aqui Que é o escape, né? Isso aqui, galera Isso aqui foi a intenção Mais de não queimar a perna Tá? Que fosse aí Mas eu ainda queimo a perna Na frente Aí aqui, galera Tem uma parte Que vai pra baixo Vê se foca aí, ó Tem uma parte Que vai até aqui embaixo Que ela dá uma abafada No ronco dela, mano Vou mostrar aqui Pra vocês agora O jeito que fica abafada aí Então, galera Como que liga ela? Pelo controle aqui, ó O verdinho tá partido E o prestinho da... Como ele liga Vou pegar um vídeozinho No Instagram Porque a partida dela Deu problema A bateria riu Mas, ó O farol tá desligado aí, ó Vou apertar aqui, ó Ela liga, mano Só que não tá dando partida, né? Como eu falei Mas ela aciona por aqui, ó Apertar de novo Ela desaciona, mano Já liga aí, ó E junto com a turbina Turbininha aqui, ó Apertou aqui, ó Ó, a turbina tá parada Já aciona Turbina Farol Aí toda a parte elétrica dela, né? Na verdade Controle Eu tirei a chave Porque eu tenho medo Da galera roubar, né? Mete a chave ali E quebra Aí vai-se embora Aí por isso que eu inventei Esse sistemazinho aqui Ah, galera Lembrando Como a bateria tá fraca Eu não vou dar partida, tá? Tem que ir no pedal mesmo Porque a bateria dela tá arriada Tem que comprar outra Pois é, rapaziada Vamos lá, ó Ó o ronquinho, ó Já tá espirrado ali, mano Saiu, Ron Como é que ficou aí, ó Se eu tirar aqui, galera Vai ficar original, ó Aí eu baixar, ó Isso aqui, galera Faz o som ficar mais bafado E dá um ronquinho bem da hora, rapaziada E os papocos lá é fácil, galera Pra soltar aqueles tiros lá Só você fechar aqui, ó E voltar Pronto Você fecha Conta de um até dois Pronto Pufo Ligou, já dá aquele papocosão insano, mano E agora vamos embora, né, galera Que eu tenho que voltar a trabalhar E eu vim só mostrar como é ela Né, as modificações dela Vou bater uma fotinha dela aqui Pra ver como é que vai ficar aqui O fotinho da capa aqui Foram poucas modificações que eu fiz, galera Porque questão financeira, né, mano Não tenho tanto dinheiro pra modificá-la tanto assim Então A gente vai conforme que a gente tem, né Mas quando ganhar um dinheiro a mais Eu tenho mais coisas pra fazer nela Só que por enquanto vai ficar só com isso mesmo Aí depois aí eu pedi que eu mudo nela Mano, muito da hora, velho Reduzido Vamos soltar um papoquinho aí Pois vai agora É isso aí, galera Até a próxima aí Valeu Fui